Volto ao nosso lar antigo Onde o amor imenso Tanto ofereceu E sinto que esta saudade Vívida a esperança Ainda não morreu Olho as coisas que são nossas Todas elas vibram Na recordação E vejo dentro de minha alma Você na imagem Da minha ilusão Na ternura que vive em cada canto Com carinho eu fico a esperar Nova aurora que traga novo dia Dia lindo só feito para amar Abro então nossa janela E ao longe vejo Você a retornar Correndo aos braços meus querida Onde a minha vida Tenho pra lhe dar Eu venho a ter vida Que vive em cada canto Com carinho eu fico a esperar Nova aurora que traga novo dia Dia lindo só feito para amar Vá por então nossa janela E ao longe vejo Você a retornar Correndo aos braços meus querida Correndo aos braços meus querida Onde a minha vida Tenho pra lhe dar Correndo aos braços meus querida E ao longe vejo Abertura